O programa Tudo com Estilo volta aqui na Chute para trazer a Resort Collection 2013. Maria Fernanda Bastos, Fê Bastos, consultora de estilo. O que que vem a ser essa coleção? Essa coleção, na verdade, é uma coleção que eles lançam antes de chegar o verão. Ela é meia estação, então você pode usar aqui no friozinho nosso, brasileiro, e também pode continuar usando até o verão, porque ela antecipa as tendências do verão. É que nem a minha, né? É. Ai, essa Gladiator. O que mais que vem de tendência? Olha essa aqui. Então, a Chute fez uma homenagem para as consumidoras que são famosas da marca. Então, essa aqui é da blogueira Gabriela Pugliese. Ela é uma musa fitness do Instagram, tem um blog de dicas de saúde, de alimentação. E daí tem toda essa parte de vinil, então fica o peito do pé toda a amostra, mas ao mesmo tempo é fechadinho, né? Essa aqui é da Fernanda Paes Leme. Foi uma homenagem para ela, né? Que também tem transparente. E eu gostei muito disso aqui. Olha que legal. Adorei. Você põe o peito do pé e fica essa... essa partezinha mais alta. É um charme, né? E também tem os tricês, né? Então, o tricê é o corinho trançado mesmo, né? Então, por isso que chama tricê. E daí tem uma bota igual a sua, que ela é toda de tricê também até essa altura, dedinho de fora. E tem uma que é mais curtinha. Ela vem na altura da minha sandália, assim, e ela é um tom mais clarinho, nude. É muito linda. Então fica a dica da Fê Bastos, aqui na Chutes, consultora de estilo, coleção nova chegando com muito estilo.